Pastor Edinaldo Trouxe papel e caneta, amém? Pode sentar, queridos Amém? Foi uma benção ontem, Deus tem mais Para nós hoje Em nome de Jesus Vamos orar mais uma vez Amém? Glória a Deus Senhor, muito obrigado Pai, por esse dia Obrigado porque O Senhor já tem uma palavra Preparada, já tem um ensino Preparado para as nossas vidas Senhor, obrigado pela vida Do teu servo, Senhor, em nome de Jesus Amém, Senhor Saúdo a igreja com a paz Do Senhor Oh, que maravilha Cadê o jovem Aqui dos ajudantes? Preciso só de um Aqui, ali na minha pasta Minha bíblia E Aqueles papéis Obrigado por assistir E aí Cadê o ponto em cheio? Deixa eu brincar. Glorinha falou para não trazer. Glorinha quer me ver magro. Glorinha, saudade do tanquinho? Pastor, pediu o pão com cheio e Glorinha já disse não. Sabe qual foi o nosso jantar ontem? Búcula, alface e agrião. E de sobremesa, tomate. É uma coisa diferente. Manga. Mas hoje eu me liberei da dieta. Você fez o ar. Viu, Glorinha? Ô, Glorinha. Ih, Glorinha está pedindo a escravo de casa. Tem mistério que está vindo aí. Glorinha, pede o jovem para ir lá. Explica para ele como abre, como fecha. Pega a minha água lá. E tem um preparo. Glorinha prepara uma água para mim. Que é medicamentosa. Ela põe rabo de lagartixa, asa de mocego, barata em pó, peçonha de cobra. Está tudo lá. Aí eu bebo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu saí daqui ontem muito feliz. Porque eu e Glorinha, nós andamos tudo por aí afora. Visitamos vários estados, várias igrejas. Agora mesmo nós estamos indo para Goiânia, Bahia, Teixeira de Santana, Salvador, Paraná, em vários lugares. Graças a Deus, que a minha agenda não é tão concorrida como a agenda dos figurões da mídia, não é? Mas Deus opera na vida dos membros das igrejas e, às vezes, dos pastores para nós trabalharmos com o estudo da escatologia bíblica. Por exemplo, aqui, Márcia. Cadê Márcia? Está ali. Foi o instrumento de Deus para sugerir que eu viesse aqui ao pastor Marcelo. Porque Márcia nos ouviu lá na Rádio Melodia e achou interessante o tema que nós debatemos lá. E sugeriu ao pastor. O Espírito Santo tocou no coração do pastor. Ele aceitou a sugestão da Márcia e ela é a culpada por eu estar aqui nesses dois dias. E assim acontece com outras igrejas, com irmãs. Mas, normalmente, o pastor não me conhece. Obrigado, meu jovem. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel. Deu o recado a Daniel? Deu. E a Maria? Também deu. Então, Deus operando, não é? Para poder quebrar a frieza dos pastores do Brasil em se aproximar da escatologia bíblica. Existe uma frieza. Inclusive nos seminários. Os seminários não tocam na área da escatologia. E quando abordam qualquer coisa, é superficial. Tangenciam. E isso é lamentável. Mas, quando Deus age e o Espírito Santo está atuando, é algo extraordinário. Por onde eu e Glorinha temos andado por aí, Deus tem marcado a igreja. Eu não pulo, não sapateio, não rodopio, nem planto bananeira, nem dou cambalhota. E tento suprimir o momento em que o Espírito Santo me visita muito forte com as línguas. Porque as línguas, é para mim mesmo, eu e ele. Não adianta de nada dar um show de línguas estranhas aqui e ninguém interpretar, nem eu mesmo interpretar. Fica sendo apenas um show. Um circo. Como muitos estão fazendo por aí. Eu não entro nessa. De maneira nenhuma. Até o café está sem açúcar. Tu também mandou não botar açúcar, Glorinha? Tem adoçante? Uma gota e meia. Hum, hum. Não quero mais não. Ah, tem cinco? Ah, tá. Saiu na defesa. E ontem eu saí daqui, felicíssimo, Glorinha também, por causa da interação das pessoas que estavam aqui ontem. Eu não preciso de grandes auditórios. Eu já preguei para seis mil pastores, em convenções, em igrejas muito grandes, com muitos membros. Mas, para mim, isso é irrelevante. Porque Deus diz que o meu ministério tem porta estreita. Não é porta larga. Se fosse porta larga, eu não parava uma semana em casa. E não é bem assim. Tanto é que, quando surge uma agenda, eu agradeço a Deus. Não é? E não cobro. Eu quero deixar isso claro. Falei para o pastor. O dia que eu... Nem que a vaca tussa, eu vou cobrar alguma coisa para vir numa igreja. E os colegas, às vezes, me perguntam. Mas você não cobra, não? Quantos livros eu tenho que vender? Nenhum. Como assim? Não, bota os livros lá. Quem quiser comprar, que compre. Quem não quiser, vai para o McDonald's. Não tem problema. Mas, você... E a tua sobrevivência? Eu falei assim, o apóstolo Paulo... Aí eu entro na Bíblia. Orienta que a comunidade, a igreja que recebeu o mestre, o missionário, o obreiro, deve ofertar a ele uma oferta. Isso é bíblico. E é praxe. E tem mais um detalhe. Essa oferta tem que ser retirada das primícias da semana. Ó, o obreiro vai chegar aí. Vamos tirar a oferta para o sustento do obreiro. Para que quando eu chegue lá... Paulo fala isso. Primeiro é Coríntios. Não faça isso na minha frente. Para não me constranger. Olha isso. Isso é bíblia. A bíblia não é regra de fé e prática? Então, a fé está guardada. E a prática? É o dia a dia. É o comportamento nosso. E aí é praxe que a igreja beneficie o meu sustento com uma oferta. Aí os colegas me perguntam. Mas quanto é a tua oferta? Aí eu engulo seco. Falei, pastor, por favor. Se eu disser quanto é a minha oferta, não é oferta, é preço. Oferta não tem preço. Pode comprar um gross horse? Me dá. Que eu aceito. Então, é essa visão que a igreja perdeu. Tem empregadores por aí que assinam um contrato para ir na igreja. Contrato? É. Cobram uma fortuna, porque é um medalhão. Triunfalista. Tem empregadoras por aí, que eu não vou dizer o nome, que não tem mais agenda até 2030. Em 2030, ela tem um encontro com o anticristo. Não tem agenda mais nos próximos anos. Porque chega lá na igreja. Ih! São mensagens antropocêntricas. Mensagens que fala somente ao homem e adora o homem e põe Jesus empregado do homem. para fazer as coisas para o homem. Porque Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar prosperidade, a casa nova. E traga a sua chave para eu batizar aqui. É melhor acender a vela de sete dias, botar ali no cantinho. É uma combaria evangélica que anda por aí nessas igrejas. É impressionante o que fazem do Pentecostes. Haviltam o Pentecostes. O Pentecostes é real. É transcendente, mas também é imanente. Transcende, mas também imana. O Espírito Santo dá ordem ao culto, a mensagem. Então, o que estão fazendo por aí com a mensagem, a pretexto de ser mensagem bíblica, são mensagens para satisfazer o ego do homem. Ah, essas pessoas têm sucesso absoluto porque lotam a igreja e entram a boa grana para a igreja. Por outro lado, tem aí o movimento gospel de cantores, artistas, que cobram caro. Traz aí o eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, para tu ver quanto ele vai te cobrar. Ele e outros cobram caro. E tem que dar metade do dinheiro antecipado. E chega aqui e canta meia dúzia de mantras, porque a maioria dos louvores que estão se ministrando nos templos das igrejas são mantras. É como se fosse esse tipo de som, que não enaltece o nome de Deus, mas que só fala para o interesse do homem, para satisfazer o ego urbano. A maior crise de identidade que a igreja evangélica padece nesses dias últimos. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está peneirando a cristandade para deixar em cima da peneira somente a noiva. porque quem está vindo por aí é o noivo. E quem vai subir é a noiva. E a noiva é o conjunto oculto, não é o conjunto vazio, não. Eu aprendi a teoria dos conjuntos quando eu tinha a quarta série, primeiro grau, da dor do primário. É um conjunto oculto, invisível aos olhos do IBGE. Só o Espírito Santo conhece a noiva. A noiva é um conjunto dentro de um maior conjunto. É uma interseção de conjunto. Existe a cristandade que se chama igreja e dentro da cristandade está a noiva. Nem toda a igreja é noiva. Lembro naquele dia que o Senhor fará não vos conheço. mas Senhor, eu estava lá, cantei, preguei, visitei, falei do teu evangelho, não vos conheço. Ele conhece quem é quem. Então, existe a igreja nominal. O que é a igreja nominal? Todo mundo é igreja. Hoje, fazer parte do currículo dizer que é evangélico é bom para conseguir emprego. Antes não era não, agora já é. Mas não adianta botar no currículo, tem que ser para estar na qualidade de noiva. É a igreja fiel e a noiva que está dentro da igreja. Fique claro mas está claro, não é? Então, eu saí muito feliz daqui ontem porque eu vi uma igreja fazendo uma interação na palavra. Vi jovens inteligentes, ganharam até livro aqui. As jovens ali, ti, 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 erravam, mas também acertavam. Eu olhei logo para o lado de lá para ver se as duas estavam lá. Estão ali. E cadê o Gustavo? Está lá. Gustavo ontem ganhou um livro. Eu desafiei aqui com um texto de Gênesis que fala do milênio. Olha só, que coisa interessante. Ah, não, mas não é Apocalipse capítulo 20 que fala do milênio? E vamos reinar com Cristo os mil anos? Os mil anos? Os mil anos? Fala seis vezes os mil anos em Apocalipse 20. Não, mas o Gênesis também fala. Êxodo também fala. Lembra-te o dia do? Do? Para o? Qual é o dia do sábado? É o? Quem vai reinar aqui? Jesus com a sua esposa. Que subiu, casou, já desce como esposa. Uau! Quantos não vieram aqui ontem? Levanta a mão. Perderam. Estavam aonde? Como é que? Toma não, diga. Estavam aonde? Pastor, vou ter que repetir? Vou repetir a pregação de ontem, amém? Ih, você. Não deixaram, não. Oi? Depois repassa. Depois repassa. Pastor, qual foi? Você aí, não correu. Números 4, 3. Números 4, 3. É. O serviço sacerdotal só era possível a um macho homem, ao homem. O serviço sacerdotal era entregue ao homem, o masculino da espécie. Está aqui o número 4, 3 já? Já era para estar. Cabo? de cabo. Bom, quem está aí aberto o número 4, 3? 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. Alguém achou? Pode ler. da idade de 30 anos para cima até os 50 anos terá todo aquele que eu trame esse serviço para fazer o trabalho da terra da congregação. Pronto. Que serviço sacerdotal? Por que que Jesus, embora tenha vindo à terra como bebê, ele só começou seu serviço aos 30? Porque é a idade prescrita da lei para que o homem alcance maturidade em todos os sentidos para exercer o sacerdócio. E não é só o sacerdócio na tenda da congregação, não. É o sacerdócio na família. Cada homem aqui, os homens levantem a mão, por favor. São sacerdotes dos vossos lares. Os casados. São sacerdotes do lar. muitos homens em suas casas existem muitos assentos que só os homens podem se assentar. assentos o assentos do esposo, o assentos do chefe da família, ele se assenta, o assentos do mantenedor do lar, ele se assenta, o assentos de pai e de marido já falei, mas em muitos lares tem um assento, tem um trono, uma cadeira que esses homens não ocupam, está vazia. Ah, mas eu sou marido, eu sou um bom pai, eu trago dinheiro para casa, eu sustento a família, eu sou o chefe da família, entendeu? Eu amo minha esposa, amo meus filhos, mas está faltando você sentar nessa cadeira que está vazia. Que cadeira é essa? A cadeira do sacerdote. O homem é o sacerdote do seu lar, ele é o guia, a mulher e os filhos vêm após ele, ele é que leva a família a Cristo e a cruz. tem muitos homens abrindo mão desse sacerdócio na casa. Muitas vezes a mulher é a sacerdotisa e está errado. Não está errado porque se não é a mulher os filhos também debandam. Por isso que ela é o socorro da casa. Não está errado nesse sentido. enquanto muitos homens abrem mão desse papel preponderante. Eu faço uma pergunta aqui, eu acho que eu vou dar um outro livro. Não, senão vou ficar sem livro. O pessoal aqui é inteligente, pensa. Né, Gustavo? Qual foi o primeiro sacerdote a existir no planeta Terra? Quem? Adão, ouviu? Dei bem, não dei o livro, senão eu ia perder. Adão. Adão. nasceu bebê, amém? Amém nada. Adão nasceu bebê? Quem falou amém? Quem falou amém? Você sabe o que é isso? Está com a mente longe. Cai em todas as pegadinhas. primeiro que Adão não nasceu. Ele veio a existência. Pela palavra de Deus. Amém? Amém nada. Foi pelas mãos de Deus. Ih, gente, hoje eu estou ganhando. Está todo mundo com sono. Falta pão e queijo. Adão veio à terra como adolescente, amém? Não? Como homem feito? Por que você acha isso? Não, porque quando ele viu a Eva, ele falou assim, afinal, homem feito, e junto com a mulher, Adão passou a ser o sá do seu com quantos anos? Com quantos anos? De acordo com a Torá, com a lei? Trinta. Olha aí, você já descobriu agora, só na palavra, ali, raciocinando, a idade que Deus criou Adão, trinta, para ele ser o sacerdote do reino que Deus entregara em suas mãos e da sua mulher. Jesus veio à existência através de um útero humano, a nossa querida irmã Maria, veio como o bebê, mas só exerceu o seu ministério a partir da idade que a lei determina, números, quatro, três, qual idade? Trinta. Qual é o nome? Esqueço. Sidério. Sidério está, não parece, mas ele falou ontem, eu vou falar hoje, que ele já declarou ontem, 62 anos, ele está acabado, a gente sabe, mas imagina Sidério indo para o céu, tá não, eu sei, eu sei, mas olha, o fenômeno acontece aí, ela te sugou, porque olha só que mulher bonita, e olha só tu igual maracujá de gaveta, eu sempre escolho um na igreja para, aqui é Sidério, Sidério, estou brincando, você está aí magrão, entendeu, coradão, entendeu, parece menino do Rio, e o Jordão, pronto, então, Cristo iniciou seu ministério aos 30 anos, Sidério, o que que Sidério vai fazer no céu quando encontrar com Jesus, um reumatismo, pressão alta, dor de cabeça, cabelo branco, tem uns que nem cabelo tem, deixa eu ver, imagina eu encontrando com o Senhor, como eu estou aqui agora, eu vou ter que levar a drogaria Pacheco comigo, a Venâncio, a drogaria Raia, teve um monte em que eu passei por ali, ele falou assim, mas pastor, eu estou com uma dúvida, é o de Araruama, foi você? Ah, ele não foi para Araruama não, ficou, é esperto, ele falou assim, mas se nós vamos vir como espírito, como é que nós vamos como espírito, vai ter 30 anos, eu falei, espírito? Eu não, não, está errado, nós temos uma matriz, você sabe o que é a matriz? Tem alguma professora aí do meu tempo que usava mimiógrafo? Quem sabe o que é mimiógrafo? Olha, o pessoal sabe, a juventude não sabe, olha, mimiógrafo era uma uma maquinazinha assim, manual, tinha também os elétricos, mas era caríssimo, manual, aí você digitava um papel, tipo um papel carbono, sabe o que é carbono, não sabe? Papel carbono? E o pessoal digitava ali a prova, por exemplo, e botava naquela máquina, e botava os papéis ofícios, passava álcool, tinha gente que não tinha álcool, aí ia lá na dispensa e pegava uma cachaçinha, também servia, e, ó, e tocava a maniveira, tocava, tocava, ia saindo as folhas, as folhas iam saindo exatamente igual à matriz. Por que você está falando isso? Porque já existe um corpo humano matriz. Meu Deus! Qual é o corpo humano que é a matriz? Que vai duplicar os nossos corpos segundo a matriz? É o corpo de? Quando ressuscitou, pronto. Araruama, quando Jesus ressuscitou, não era um espírito. Aliás, ele falou isso para os apóstolos que estavam reunidos lá, amedrontados do cenáculo, e ele chegou e falou, aí gente, estou no pedaço. Jesus falando. Isso foi a cara dos apóstolos. Por que vocês estão assim, perplexos, atônitos, surpresos? Eu não disse que eu ia voltar vivo? Vocês não estão vendo um espírito, não, Araruama. Vocês não estão vendo um espírito. Eu tenho carne e osso. Toquem aqui. Senhor! Que maravilha! Jesus entrou ali naquele ambiente sem abrir a porta, mas era um corpo. de uma matéria que ninguém conhece. Estudar um pouquinho de física quântica, vocês vão poder entender o paralelismo das partículas. Duas partículas distantes, anos-luz, uma da outra, se correspondem uma com a outra, porque são idênticas, iguais. coisas do Criador, que muito em breve nós enxergaremos com muita clareza. Assim é o corpo de Cristo, um corpo real. Araruama, ele comeu. Melhor notícia que eu recebi. Jesus comeu. Ficou ainda quarenta dias na terra se relacionando com os apóstolos. Botou um peixinho numa brasinha na beira do mar da Galiléia esperando Pedro, Tiago e João voltarem. Ei, se ajunta aqui comigo. E comeu e bebeu. Mas era um corpo glorificado. O apóstolo Paulo em Filipense diz que teremos um corpo semelhante ao corpo, à glória do corpo de Jesus. Um corpo. Quem quer? O corpo humano é, estou arrepiado aqui dos pés e da cabeça falando isso. O corpo humano é a maior engenhosidade do Criador. De todas as coisas. por isso o Senhor criou todas as coisas pela pá faça, fez-se, haja, ouve, haja a luz, ouve os fótons, as partículas luminosas, haja o som, haja os animais, os vegetais, os minerais, haja com a palavra lá em Hebreus capítulo 11 diz que o invisível foi feito daquilo que é invisível pela palavra de Deus. Amém? Mas diga assim, mas eu, Adão, eu, fui feito, criado, pelas próprias mãos do Senhor. Meu Deus! E ainda, diga ainda, colocou em mim a sua imagem e a sua semelhança, soprando o ânimos de vida das minhas narinas, indo direto ao cérebro. Sou filho dele, tenho o DNA dele, e esse DNA será restaurado quando eu for irmão de Cristo. E Cristo é o irmão mais velho, o primogênito, o unigênito de Deus e o primogênito entre muitos irmãos. E se eu terei o DNA novamente de Cristo, inclusive no galardão, aprendemos ontem, eu terei o DNA do próprio papai. Novamente. Eita, plano, bonito, hein? Então, meu querido, não é espírito, é corpo mesmo. O corpo humano é a maior engenhosidade da criação. O Salmo 8 diz que nós somos o high-tech. Jovem, o que é high-tech? alta tecnologia. Uau! Aqui tem sempre quem é que responde, Glorinha. É a criação da ponta. A Bíblia chama essa alta tecnologia, querida irmã, de coroa da criação. O que é a coroa da criação? Onde se coloca uma coroa? Vem? Então, o homem é a cabeça da criação. Parou para pensar? O teu corpo está padecendo de enfermidades? O meu está. Essa miserável dessa Covid me deixou com as minhas pernas fracas. Eu que corria antes 17 quilômetros de carro, agora estou correndo só 26 quilômetros. Aumentei porque a gasolina não, diminuí, é só 10 quilômetros, porque a gasolina ficou mais cara. Eu não quero ir para o céu assim, não vou. Eu vou subir baseado com o corpo segundo a minha matriz. Quem é a minha matriz? Hein? Então, a tua aparência, a minha aparência, a nossa condição física, a estrutura mental e a condição física, dos 30 aos 33 anos, que seremos sacerdóte. A Bíblia diz que somos reino e sacerdócio. Com o corpo de 62, de 70, 70 não, 67, não vou aumentar a minha idade, 80, 90, 100, não, com o corpo limite de 30, baseado na glória do corpo de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses, capítulo 3. Amém ou não amém? tinha uma outra pergunta que ontem também me fez, lembra? Qual é? Vamos lá? A mesma coisa é o bebê. O bebê vai sair do útero materno e vai ser arrebatado quando chegar próximo do Senhor 30. Mas, pastor, ele não vai perder aquelas fases da puberdade, da adolescência, não vai não, porque na medida que ele vai subindo, a sua mente já vai cumprindo todas essas fases, assim como fez com Adão. Adão não passou pela puberdade e nem pela adolescência. Já veio à terra criado como homem feito, na idade sacerdotal de 30 anos. então os bebês, eu sei porque você está preocupado com isso, pensando no seu filho. É menino? Menino? Qual é o nome dela? Bela? Isabela? É só Bela. Nós temos uma Isabela, nossa netinha. Ah, Bela, ela é elevada? Acho que um pouquinho. Eu e Glorinha contratamos dez babás para cuidar da Isabela. Com uma semana, as dez pediram demissão. Ninguém conseguiu aguentar a Belinha. Então, Belinha vai chegar lá aos 30. É o padrão bíblico e a matriz do nosso futuro corpo. Ah, como eu quero esse corpo novo. Você já pensou o nosso corpo novo? É um barato, vai ser muito genial. Qual era a outra pergunta, meu jovem? É. Porque nós estamos falando muito sobre 2030. Em 2030, na contagem da mudança do milênio. Que horas tem? Está adiantado mesmo aquele relógio. Aquilo é para pregador que vem aqui? para ele correr? Até que hora nós vamos? Não, um ano e meia está bom, eu acho. Isso, meu filho, até que, alguém tomou iniciativa de não iludir os pregadores. Então, já que eu botei um tempinho, eu vou fazer essa demonstração. Rapidamente, rapidamente, eu quero sete jovens aqui, aqui atrás de mim. oi? Não entendi. Não entendi. Pode subir, pode subir. Perfilados assim, tá? Perfilados. Vou levantar. Cadê a moça ali que canta? Depois eu vou que saiu o banheiro. Fique de prontidão aí. Tá bom. Um do lado do outro. Isso. Dá um espaçozinho para o jovem. Isso, isso. Isso, muito bem. Não, aqui na frente. Vem para cá. um do lado do outro. Isso nunca mais vocês vão esquecer. Aqui é o tempo. Para você que não veio ontem e as pessoas que vieram ontem vai ficar mais fácil de entender. Deus criou a semana, a semana de sete dias. Quem criou foi o próprio Deus. o mês, o mês bissexto, o mês de vinte e oito dias, o calendário gregoriano, o calendário hebraico, tudo isso são as convenções que os povos criaram para medir o calendário mensal. Mas o semanal de sete dias, a ideia foi do próprio Deus. Então, aqui estão os sete dias. Mostra aí o domingo. Mostra o sábado. O sábado. Pode abaixar a cabeça. Pode abaixar. É bom ficar carequinha. Ele que falou que tu é descansado. É, você vai descansar por causa do batalho. Ah, é? É por causa do... E é militar. Eu acho que eu vou preso aqui. É. Então, quem veio à existência, olha lá, levanta a mão, domingo. Adão. Qual foi o primeiro homem a existir na Terra? Barack Obama? Então foi quem? Então fala. Ora, aqui está o Adão, no primeiro dia da criação. Amém? Não, foi do terceiro. depois que Deus preparou o ambiente, a casa, trouxe Adão. Mas a contagem dos dias proféticos não começa com a criação dos luminários da Terra, começa com a criação de Adão. Aqui foi o primeiro dia. Aí como é que a gente conta os dias nossos de 24 em 24 horas? O que é o dia? Levanta essa mão para cá, assim. Você é a Terra. Hoje é dia? Dia 3. Hã? Dia 3. Dia 3. Dia 2. As... Cadê o alvo? Não botaram mais a minha. As 10 e 15. que é um domingo. Roda. Roda. Para no mesmo lugar. Que dia é hoje? 4. 4 de julho. Gustavo é esperto. Inteligente. Hoje é dia? Muita gente não entendeu ainda. Roda. Hoje é dia? Hoje é dia? Dia 5. O dia é apenas isso. É a Terra rotacionando 360 graus em torno do seu próprio eixo. O homem conta o seu tempo assim. Ensina-nos a contar os nossos para que alcancemos corações a cada dia. A gente morre mais. Um dia desse disseram que eu fiz aniversário. Disseram. Queriam comemorar. comemorar a minha morte? Cada ano que eu vivo, eu vivo menos. Cada minuto de vida nunca é mais. É sempre menos. É assim que o homem conta o seu tempo, o seu dia. Amém? O dia é apenas a rotação do planeta durante 23 horas, 59 minutos e 47 segundos. ou 24 horas para poder arredondar isso aí. Muito bem. Pode abaixar. E o dia da contabilidade divina? Como é? Segunda Pedro, 3,8. Você tem 10 segundos. Ih, rapaz. Olha, agora ele está esperto. Vamos lá, leiam comigo. O que é isso? É como Deus conta o tempo do homem segundo a visão dele. Isso aqui não tem nada a ver com o tempo de Deus. Por favor. Isso aqui é Deus contando, diga, contabilizando o tempo do homem na terra. É como Deus conta o nosso tempo de mil em mil anos. Nós contamos o nosso tempo dia após dia. Deus conta o nosso tempo de mil em mil anos. Ficou claro? Está claro? Então, transcorreram diga, transcorreram, transcorreram-se mil anos para Deus um um dia. Transcorreram-se dois mil anos para Deus dois dias. Isso pode ficar já nessa linha. Aqui veio Abraão no segundo dia, dois mil anos transcorreram-se transcorreram-se três mil anos para Deus três dias. Transcorreram-se quatro mil para Deus aqui veio Jesus no quarto dia. Transcorreram-se mais mil anos o quinto dia que já passou no milênio passado. Transcorreram-se quanto tempo? Seis mil anos. Está aqui. É o nosso tempo. Está aqui o nosso tempo. está lá Adão. Levanta a mão Adão. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Aqui veio Jesus e já se passaram dois mil anos aproximadamente da primeira vinda de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo aqui. Seis mil anos. Quanto tempo resta para o homem viver na terra? Só mil anos. Porque não tem o oitavo dia. O oitavo dia é o dia eterno. Mas o dia terreno são sete mil. E nós somos a geração de transição. Levanta essa mão aqui. entre o final do sexto milênio e o início do sete. Aqui, levanta a mão, levanta a mão. Aqui Jesus começa a reinar. Aqui termina o tempo do homem. Lembra? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quando esse tempo aqui acabar, e só Deus sabe o calendário real, a gente tem um entendimento aproximado. Mas o calendário real só Deus sabe. Entra aqui o sábado que será santificado, porque nesse meio aqui Jesus volta para reinar o milênio. Pode abaixar a mão. E aí Jesus começa a reinar o milênio. Olha o tempo passando. Olha o tempo passando. Mil anos. Abaixa essa daí e levanta essa aqui agora. Aqui já é o final do milênio. Aqui, todas as pessoas que não ressuscitaram para viver esse tempo do milênio, levanta. Levanta esse aqui. ressuscitarão para encarar o juízo final. Está aqui o juízo final. No juízo final, aqui, o pecado será julgado. Por isso que o nosso encontro, mesmo que morramos, não será na eternidade, será aqui. com a volta de Cristo, quando ressuscitaremos ou seremos arrebatados, vamos à casa do Pai e já voltamos de lá casados para viver com Cristo o milênio, até o juízo final. Os que não foram salvos desde a época de Adão, não ressuscitarão aqui, continuarão mortos e ressuscitarão aqui no final. para quê? Para encarar o trono branco e o juízo final para a condenação eterna. Aqui está o trono branco, o juízo final, quando o pecado for julgado. E quando isso acontecer, os céus, digo os céus, que agora existem, isso é a continuidade do texto de 2 Pedro. Você pode botar aí o 9 para a gente ver se é isso mesmo. Leia aí o 9. Alto, igreja. 1, 2, 3. 10, 10, ao próximo. 10, O versículo 6. Volta. Leia. Sete. Está aí. Está aí. Os céus que agora existem e a terra estão guardados como tesouros para o dia do julgamento do juízo final, onde os elementos abrasados se desfarão, haverá uma entropia nuclear, uma explosão nuclear e os céus, a criação. Não é apenas os céus da terra, não. É a criação. Por isso que em Romanos 8 diz que a criação geme por causa do pecado do homem. Toda a primeira criação será desfeita, porque o pecado não para na terra. O pecado não está preso na terra. O pecado já contaminou toda a criação. O pecado é imaterial, portanto é o mundo físico. E quando alcança o mundo físico, alcança as leis físicas que regem o mundo material. Por isso que esse mundo físico, céus e terra vão explodir, vão acabar. Quem quer ir para o céu aqui? Ainda querem? O tal do céu está tão impregnado em vocês, que vocês não entendem isso. Que Deus nem está no céu. Que os céus vão acabar. E você quer ir para o céu para explodir junto com o céu. Será que Deus está nos céus? Pense, raciocine. Quem criou os céus? Quem? Quando? Gostei. No primeiro dia. Olha, é isso mesmo. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1. Bereshit Bará. E o Senhor criou os céus, que é o firmamento. Ele abriu o tempo e o espaço. E criou o primeiro astro. Qual foi o primeiro astro a ser criado? Está no Gênesis 1. A terra. A terra. A terra foi o primeiro. Porque lá no segundo e terceiro dia que ele criou os luminares, as galáxias. Primeiro ele criou a nossa casa. Para depois criar os habitantes da casa, os inquilinos. Somos nós. Isso tudo será desfeitos por causa do pecado. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Os elementos. Que elementos? O reino vegetal, mineral, animal, cósmico. Serão desfeitos numa grande explosão. Segurem as crianças. Nós estamos aqui em batalha espiritual. Não desvie a atenção. E quando o pecado for julgado, Satanás, seus seguidores, homens e anjos, adentrarão o lago de fogo. E os salvos, de todas as épocas de Adão até o final do milênio, adentrarão, diga, adentrarão a eternidade. Em novos céus, em nova terra e em uma nova cidade, a nova Jerusalém. Então esse mundo vai acabar. Tudo me encanta no planeta Terra. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são esplendor. São vãos terrestres esplendores. Vãos. O mar é lindo, os corais são maravilhosos. Os pássaros, olha, as flores, as montanhas, a lua. Tudo é lindo, mas tudo isso é vão. Terrestres. São esplendorosos, mas são terrestres. E o Senhor está produzindo algo mais esplendoroso ainda. Que olhos não viram. Que sonhos que os ouvidos não ouviram. Olha, tem sonhos que o Senhor está produzindo. Que se você ouvir agora, você tem um infarto de êxtase. E a nossa mente pequena não consegue alcançar aquilo que Deus tem criado. Jesus falou disso. Eis que vou preparar-vos. E que lugar? Não, esse lugar contaminado pelo pecado. Teu pecado não fica na terra. Ele já está no cosmo, no mundo espiritual. E Deus está fora disso, porque Deus é santo. Deus não pode estar nos céus criados, porque os céus são impuros aos olhos de Deus. Meus jovens, Jó 15 e 15. Vamos lá, Jó 15 e 15. Você tem 10 segundos. 10, 3, 2, 1, 0. Rapaz, deu tempo. Vamos lá, leia a igreja. Quer mais? Quer mais? Olha aí a palavra dizendo que esses céus, para onde você quer ir, não são puros aos olhos de Deus. Se não são puros aos olhos de Deus, como Deus está neles? Se Deus criou os céus, e criou lá no primeiro dia, onde Ele estava antes de criar os céus? Ora, se Deus está no céu, onde Ele estava antes de criar os céus? Ele não estava, nunca esteve. Porque Ele não é apenas imanente, Ele é transcedente. Se Deus criou os céus, Ele também criou o quê? Para sustentar o cosmo. As galáxias, a terra girando, a terra numa distância do sol, precisa para gerar vida na terra. Porque se a terra fosse mais afastada, era gelo puro. Se ela fosse mais próxima, era calor de 180 graus, não dava para ter vida humana. É no lugar certo! E a lua, que faz uma espécie de empuxo com a terra. Tudo isso, quem comanda isso aí? Através de quê? Das suas torais. Deus criou os céus, o universo, todas as coisas, mas também criou as leis físicas para sustentar todas as coisas. Amém? Se Deus estivesse dentro, submetido a esse sistema, Ele estaria subordinado às leis que Ele próprio criou. Deus não está subordinado às suas leis. É Ele que edifica as leis. Quando a gente pensa que Deus está no céu, é querer colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo. Os céus são temporais? Temporais? Por quê? Porque eles têm tempo de vida, tempo e fim. Não é isso? Olha como ela falou, que eles vão passar. É. Então, eles têm início, meio e... Então, os céus são tempo, ó. E Deus é temporal? Tem início? Tem fim? Então, como é que o atemporal vai estar circunscrito dentro da temporalidade? Pensa, igreja. E se eu vou concluir essa conversa toda, é para dizer que por isso Deus nem existe. Você existe? E você? Essa máscara que você está aí existe? E essa caixa de som? A Terra existe? E o Sol? E os planetas? Tudo que existe é porque veio a... Porque veio a... Porque veio a... Provocado por um... Criador. Ela responde tudo. Provocado por um... Criador. E quem criou o Criador? Então, ele não existe. Ele? Ele é. Por isso que ele mandou Moisés falar lá para o... Para o faraó. Diga que eu sou. A palavra existir para Deus não é adequada. Existir é aquilo que vem à existência. Promovida pelas próprias mãos do Criador que trouxe todas as coisas à existência. E trouxe a semana de sete dias ou sete mil anos. Aqui está o Senhor no quarto dia. E quando o Senhor falou da sua volta, ele falou que voltaria no terceiro dia. Ora, mas o terceiro dia é esse aqui, depois dele. Mas esse não é o... Se contar a partir de Adão, é qual? Mas também é o... Depois de... Jesus. Esse dia aqui é o terceiro dia. Depois de Cristo. E o sétimo... Depois de... Adão. Ele volta aqui para reinar. Uns mil anos. Que é o terceiro dia. Ali ele veio. Um dia, mil anos. Dois mil anos. E nós estamos aqui em 2022. E a qualquer momento... Abre-se a janela para o sétimo milênio. Essa janela nós não sabemos qual é o ano. Abre-se a janela para o sétimo milênio. Quando iniciará o reino de Jesus Cristo. Que é no terceiro dia. Então, o sétimo dia depois de Adão. Que é o sábado de santidade. Também é o terceiro dia depois de Cristo. Que também é o sábado de santidade. É o mesmo dia. É o sétimo depois de Adão. E o terceiro depois de Cristo. Amém? Amém. Está claro? Perguntas acerca disso? Deus abençoe. Obrigado. Ah, você pode louvar uma canção? Eu vou dar uma disfarçada. Vou dar um pulinho ali. Volto. Obrigado. 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 Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção nessa manhã. A canção que o Senhor gerou no coração da Mari nessa manhã. Nós vamos estar adorando ao Senhor juntos. Amém? Amém? Amém. Suas palmas. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as Suas leis. E os sinais da Sua vinda nascem e mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. glória, 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 glória. Vem sendo, vem Jesus O clare que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente do seu povo Multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu furo patenteou Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações úteis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda terra rejeira Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus E por fim E por fim entronizado As nações vão te julgar Todos grandes e pequenos Todos grandes e pequenos O juiz Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Só a igreja Glória 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 Glória, glória Vencido tem Jesus Vencido tem Jesus Glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Te louvamos Senhor Glória, glória Aleluia Vencido tem Jesus Vencido Vencido tem Jesus Mais uma vez, só fechar Vencido tem Jesus Aleluia Aleluia Que maravilha Que maravilha Acho que eu vou mais vezes ao banheiro Que baixo, hein? Que o homem tem de roliço tem de baixista É um baixo É um baixo poderoso Parabéns Vou levar pra mim Tá à venda? Não, né? Cara Cara é bom, hein, rapaz E o Batera? É Gustavo? Gustavo? Cadê você? Fugiu? Gustavo? O baixo 10 Você 8 Ó Procura Suavizar Entendeu? Se empolga não É, porque o Batera tem disso Se ele não tiver autocontrole Ninguém mais ouve os outros instrumentos Só o Batera Mas tu é bom Mas tem que ir Céline John O Marcelino Pou 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 Marcelito Já ouviram o Marcelito? Pomou Marcelito Pomou Cantando Céline John E Andréa Bocello Isso é um fenômeno Você já viu? Céline John E Bocello Esse tal de Marcelito Pomou Ele faz as duas vozes Você já viu? Que ele é loucura Fico pensando naquele homem Na mão de Deus Cantando louvores Ele é fenômeno Ele canta soprano e tenor Brincando assim É impressionante Impressionante Querido Oi? Água? Chá? Não entendi Chá? Quero Glorinha Ah Jesus Olha só Essa ideia Essa visão Essa revelação Dos sete dias Isso não é invenção minha Isso é bíblico Está lá Está lá Lembra-se do dia do sábado Deus criou a semana Os nossos irmãos Lá nos primórdios da igreja Primeiro século Segundo século Terceiro século Já falavam Já falavam sobre isso Eles ensinavam isso Por exemplo É porque Eu estou sem Essa possibilidade de botar ali Mas eu vou ler Está aqui nesse livro Está nesse livro Está na página 64 Você que tem o livro aí Abra na página 64 Está lá Barnabé Quem lembra de Barnabé? Os batistas Inclusive Costumam louvar uma canção Fala de Barnabé Como é que começa a gloria? Era seu nome Jeovrão Barnabé Natural de Chipre Também chama Amado de José Isso Homem bom e piedoso Cheio de temor e fé Homem de... Obrigado, Marta Marta, hoje você é Maria Homem de Deus Então Barnabé era homem de Deus? Sim ou não? Paulo fala deles Lucas fala dele Como um bom homem Está lá em Atos Capítulo 11 24 Ele é citado na Bíblia Por Lucas Será que ele ensinava A heresia? O que você acha? Não Ensinava a Bíblia Ele é um dos primeiros Profetas E professores Da igreja de Antioquia Ele morreu no ano 66 parece Depois de Cristo Você sabe o que ele falou? Um texto Aspas Portanto Crianças Ele era professor de crianças Ensinava isso para as crianças de Israel Para os judeus Ele é da tribo de Levi Diz assim Portanto Crianças Em seis dias Ou em seis mil anos Todas as profecias serão cumpridas Então diz Ele descansou no sétimo dia Porque Deus fez o mundo em seis E no sétimo Mas Deus cansa Como entender Essa palavra Descansou Essa palavra Não é descansar No sentido de nós Descansarmos Descansarmos É no sentido de reconciliação É no sentido De contemplação No sétimo Deus promove Um repouso Para a terra Para os homens Quem entrar no repouso De Deus É porque estará No milênio Por isso que a igreja Não vai para a eternidade ainda Sem passar no milênio Ele descansou no sétimo dia Isso significa que Na segunda vinda Do nosso Senhor Jesus Ele destruirá o anticristo Olha isso Barnabé falou No primeiro século E julgará os ímpios E mudará o sol E a luz E as estrelas Então ele descansará Verdadeiramente Durante O reino milenar Que é O sétimo dia Barnabé Falou isso No seu livro Pastor Mas o livro de Barnabé Está no cânon? Não está no cânon Mas o que ele falou Aqui é baseado Segundo a Pedro Que o ano Para o Senhor É como Um dia é como Mil anos Aí depois vem Irineu Que também fala disso Aí depois vem Hipólito Que também fala Comodianos Olha Comodianos Gazaneus Foi um poeta Cristão latino E viveu por volta Do ano 250 Depois de Cristo No terceiro século Olha o que esse homem Fala No terceiro século Há mil e setecentos anos Atrás Fala para a igreja Olha o que ele fala para a igreja Seremos Imortais Quando os seis mil anos Forem completados Foi o que nós mostramos ali Falando do corpo novo Que nós teremos Está na época Quando nós formos arrebatados Nós já subiremos com corpos Semelhantes ao corpo de Cristo Ressurreto E os que estiverem mortos Ressuscir Com corpos semelhantes Ao corpo de De Cristo Comodiano está falando isso aqui Que do sexto para o sétimo milênio Nós seremos imortais Isso está na página 66 Do livro Contagem regressiva Para o reino milenar Está ali fora Mas se não quiserem Eu levo de volta Não estou obrigando ninguém Mas invista No seu conhecimento Bíblico Agora Nós vamos para a página 53 Desse livro aqui 53 Pode soltar o Powerpoint Aperta enter Pum Isso Leiam ali por favor Pode apagar Essas luzes aqui Por favor Isso Melhorou Melhorou Isso Leiam para mim Por favor Isso é muito interessante Muito interessante Muito interessante Como é que é Pastor Você não quer dar uma palinha Para poder Ficar mais Simples para nós Entendemos Eu vou dar uma palinha A pala Ou a palinha É o seguinte A palinha É o seguinte A palinha é o seguinte Só um minutinho Eu vou fazer Eu vou fazer uma pergunta Qual a nacionalidade de Jesus Diga assim Jesus Jesus é Paraibano É Jesus nasceu na Paraíba Onde ele foi? Onde ele veio? Onde? Israel Eu estou perguntando Nacionalidade Qual a nação de Jesus Então ele é o que? Ju Judeu Ei Desperta tu que dormes Jesus é Jesus é o que? Eu sou carioca Filho de paraibano E pernambucano Jesus é o que? Judeu Filhos de pais Judeus Da tribo de Efra Efraim Não? Da tribo de Ai da tribo de Judá Diga assim Você nunca mais vai esquecer disso Fala assim O meu Deus Meu Senhor Jesus Cristo Yeshua Machia Jesus O Messias É É Judeu Só que hoje Fale Ele está A destra Do pai Será que ele continua sendo judeu? Está aí a pergunta Quero resposta Uma que diz que sim Gente Errem Por favor Pelo menos Errem Como a irmã Outros estão dizendo que não Pelo menos estão se posicionando Olha lá A moça lá em cima está dizendo não Quantos acham que sim? Levante a mão Um sim Dois sim Três sim Quatro sim Cinco sim Seis sim Quantos acham que não Quantos estão em cima do muro? Lamentável Olha Jesus diz que você pode ser quente ou frio Se você for morno Ele vai vomitar você da sua boca Os que não se posicionam São mornos Estão em cima do muro Eu vou fazer novamente a pergunta Quem acha Que o senhor Estando a destra do pai Continua sendo judeu? Levante a mão Está aqui Alguns acham Ok Obrigado Quem acha que não? Está meio dividido Então eu vou dar resposta Deus Não muda O que já fez Se ele trouxe Yeshua Como um membro Da nação de Israel Como um cidadão Da nação de Israel Da tribo de Judá Onde O senhor estiver Ele é Cidadão Da tribo De Judá Ele está A destra do pai Continua sendo judeu Sim Isso a gente Não pode esquecer Isso a gente Não pode perder A visão Porque se a gente Perde a visão Olha como isso é interessante Da nacionalidade Do nosso noivo Nós passamos a não conhecer Quem é o nosso noivo Alguém ficou noivo aqui Algum dia? Robério Sidério É, estou vendo Sidério Você ficou noivo? Como é o nome da Edna? Quase Edinaldo Edna Você ficou noivo com o Sidério? Sim? Corajosa Procurou conhecer a família De Sidério? Sim ou não? Perguntou a mãe de Sidério Quais eram os defeitos dele? Porque se ela dissesse Você nem casava Você foi na casa dele Dos pais Conheceu os pais? A mãe Sua mãe já tinha falecido A Edna é tímida Tadinha Muito tímida Hein Edna? Conheceu? Muito bem Quem mais? Alguém tem algum noivo aqui? Quem é pré-noivo? Gustavo? Cadê os pré-noivos? Bora Camille O tempo está passando Camille Está pré-noiva com quem? Cauã Camille Você já conhece a família dele? Conhece a mãe? Conhece o pai? Já foi na casa dele? Conhece mais ou menos A cultura dele? Como ele tem sido criado? Conhece? Foi assim que Glorinha fez comigo Cadê Glorinha? Pô Glorinha É você Eu preciso sempre te ver Minha filha Você é o ar que eu respiro Eu também Ela também vinha na minha casa E perturbava a minha mãe Como é que ele é? Ele escova os dentes de manhã Ele ora Ave Maria Crê em Deus Pai Que ela era catolicona E assim A noiva Procura saber Até na nossa cultura A cultura do noivo A história do noivo As tradições do noivo Não é assim? Sim ou não? Senão você entra de cabeça Num relacionamento Às escuras Como muitos entram O nosso noivo Repita É Judeu E a maior dificuldade De nós conhecermos As profecias Como está dito aqui Na página 50 Na página 34 Do livro As dificuldades Em entender as profecias Deve-se ao fato De se interpretar Os textos Da Bíblia Sem Sem que sejam Considerados A cultura Os costumes E as tradições Do povo A quem Deus Se revelou Qual foi o povo Que Deus se revelou? Quem falou? Israel Está certo Não foi a igreja Deus não se revelou A igreja Deus se revelou A Através dos Profetas Os profetas De Israel Não enxergaram A igreja Sabiam? De Gênesis A Malaquias Não aparece a igreja E até mesmo Nas parábolas De Jesus Pouco tem Sobre a igreja A maioria Sobre Israel Ora Como é que eu quero Conhecer o meu noivo Se eu não conheço A tradição Do seu povo Se eu não conheço A cultura Do seu povo Se eu não conheço Os rituais Do seu povo Eu não quero ser Um adorador De Israel Não Eu sou o adorador De Yeshua Mas eu preciso Conhecer a cultura Do povo Dele Porque a cultura Do povo Dele É a cultura Dele Os costumes Do povo Dele São costumes Dele As tradições Do povo Dele São tradições Dele Como é que eu vou Entrar de cabeça Num noivado Que eu não conheço As tradições Do meu noivo Do povo Dele Entenderam? Como a igreja Às vezes Peca Por fechar os olhos Em conhecer Israel Não é conhecer Para idolatrar Não Usar Que pá Xofar E fazer Festas Judaicas Não, não é isso É conhecer Estudando A cultura Os costumes Quando retiramos Do contexto Da interpretação Tais Pressupostos E os costumes E a cultura De Israel Não conseguimos Entender corretamente Tais profecias E os fatos Sequenciais Dos fatos Principalmente Quando se trata Da escatologia E sobre a volta De Cristo Afinal O noivo É Judeu O meu noivo É judeu Por isso Quando ele voltar Ele vai voltar Para reinar Em Nova York Amém? Não Vai voltar Para reinar Aonde? Pronto Então ele tem Que ser judeu Porque ele é o rei judeu Das nações Isso não pode ser Afastado do entendimento De quem gosta De entender a Bíblia Não devemos Nunca esquecer Que Yeshua É judeu E viveu Como judeu Cumpriu As tradições Judaicas Foi circuncidado Como todo menino judeu Foi dedicado A Deus Do templo Conviveu Com os judeus Pregou Para eles Recrutou Conterrâneos judeus Para o colégio Apostólico Todos os judeus Veio para o seu povo A expressiva Maioria De seus ensinamentos E parábolas Era Foi Para Israel Portanto Fica mais do que Evidente Que Yeshua Nasceu na terra De Israel É originário Da tribo De Judá Teve seu Bar Mitzvah Puro da idade Menor Para a idade Maior Filho do Mandamento Viveu uma vida Inteiramente Judaica Guardou O Shabat Frequentou A sinagoga Amou E obedeceu Os mandamentos Do eterno Ensinou O cumprimento Do Shammah O maior De todos Os mitvotos Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Apregoou As boas Novas De salvação Quase que Exclusivamente Aos judeus Foi aclamado Seus talmidins Discípulos Como Rabi Foi conhecido Por muitos Inclusive Alguns Dentre os fariseus E sacerdotes Como o Messias Judeu Cumpriu As profecias A seu respeito Registradas Na Torá Nas profecias Nos salmos Morreu Na terra De Israel Como um verdadeiro Cordeiro De Páscoa Ressuscitou Ressuscitou Dentre os mortos Na terra De Israel E finalmente Voltará A terra De Israel Como leão Da tribo De Judá Uau Ele é judeu E o nosso Noivado Com ele Segue Quais rituais De judeu Ou de gentil Ah é Então não Não segue os nossos Rituais A nossa cultura Segue a cultura dele E você sabe então Em que bases Antropológicas Sociológicas Jurídicas É feito esse noivado Hoje vai saber Pula Não meu filho De um em um Volta Volta Aperta um Aperta o enter O enter é aquele botãozinho Que fica ali do lado direito Esse é o segundo É porque veio tudo aqui Bom Veio tudo de uma vez só Aqui do meu computador Vem um Depois dois Entendeu Vamos lá Número um Leiam Olha o arlanjo entre o noivo E a noiva Isso lá em Israel Eu estou falando aqui da tradição judaica Lá No ortodoxismo judaico O casamento de dois jovens Já é acertado antes Pelos pais dos noivos Sabiam No judaísmo No judaísmo Moderno Não Ele se comporta igual As nações Mas no tradicionalismo judaico Os dois ali O noivado deles Teriam que ser acertado pelos pais Ó Quando a minha filha nascer Se for mulher Quando meu filho nascer Se for homem Os dois vão se casar Ok Dois varões falarem Ok Aí não tem quem volte atrás Isso é uma característica desse povo A palavra Olha agora o texto de Efésios Leiam Assim Quem nos escolheu Nele Para ele Para sermos sua noiva O pai E tem um detalhe Escolheu a todos Só que nem todos Aceitaram ser Escolhidos O noivado Número 2 Leiam O noivado Gente Leiam embaixo Gente Que coisa Como é lá O noivado É quando a menina É muito jovem ainda Que não está nem madura Para casar Mas já está madura Para ficar noiva Depois nós vamos entender Por que E trata-se o noivado De um contrato Juridicamente Vinculativo Vinculou Tem algumas jurisprudências Aí da lei dos homens Que quando sai uma jurisprudência Vincula uma situação É indissolúvel Você sabe o que quer dizer Que é um contrato juridicamente Vinculativo É indissolúvel O noivado É indissolúvel Lá Para que haja A dissolução Do noivado É necessário Ter um divórcio Diga-se Igualzinho Na cultura Das nações Amém? Amém nada Teve um casal Lá perto de casa E ficaram noivos Aí compraram a casa E compraram a geladeira Compraram o fogão Compraram a roupa de cama Robiliaram a cozinha Num determinado dia O noivo falou assim Olha Eu quero desmançar o noivado Aí a noiva Não foi carne Nem sangue Que te revelou isso Eu também quero E desmancharam o noivado Ah Os pais ficaram chateados Não Mas já tinham tomado a decisão A geladeira É para minha mãe A televisão É para a sua A casa a gente vende Porque eu ajudei a construir Diz a mulher E divide o dinheiro Tudo bem O guarda-roupa É para minha tia A cozinha É para tua irmã Normalmente não é assim Entre as nações O noivado Irmanchou cada um para o seu lado Vai procurar outro Outra Quando já não tem Não é assim gente Sim ou não Entre as nações É assim Em Israel não O noivado É para valer Não pode ser Dissolvido É um instrumento Vinculativo É jurídico Passe Vocês estão vendo essa figura aí Isso é um noivado Um pré-casamento Está aqui a noiva Do lado de cá Menina ainda Olha isso Está lá Um homem Não necessariamente O noivo Pode ser o irmão dela O pai O avô Ou mesmo o noivo Eles estão dançando Ele está tocando nela Ela é pura Nenhum homem Pode tocar numa moça Noiva Nós somos o que de Exua Temos que ter pureza Ventos de doutrinas Sofismas Filosofias Prostituição Não podem nos tocar Vai fazendo o paralelo Um casal dançando Diante de uma plateia De judeus Ultra-ortodoxos Na véspera De seu casamento Aqui você aperta aí Na imagem Pode mudar Aperta na imagem Tem som Não sai som Sério? Tá bom Aperta na imagem Isso aqui é um vídeo Desse acontecimento Coisa mais linda E a noiva Olha lá Vestida de noiva Estão vendo aí? E na ponta Da outra corda Está lá o rabino O papai O avô Seja quem for Mas ele não toca nela Eles estão unidos Por uma Rebeca A corda em hebraico Quer dizer Rebeca E eles cantam Não dá pra animar, né? E dançam E etc, etc Mas o homem Não toca na noiva O noivo Viaja da casa do pai Muda Isso é horrível Ministrar assim Eu vou fazer só assim Fica atenção em mim Fica prestando atenção em mim Leia aí no início Não foi assim que aconteceu? O nosso noivo Vem de onde? Do pai Para a nossa Casa Foi a sua primeira vinda A terra Olha o texto Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber O filho do homem Que está no céu O número 4 Leia Lá em Israel é assim O papai Pega aquele saco de dinheiro Entrega o noivo Vá noivar E o noivo tem que chegar Entregar o dinheiro Do pai do noivo Ao pai da noiva É como se estivesse comprando a noiva Está pago Lá em Israel é assim Por isso que não tem Ah, não gostei Ele hoje não pintou o cabelo Não escovou o dente Quero separar Não quero mais ficar noiva Não é assim não Lá é pra valer O teu noivado Com Cristo É pra valer De maneira nenhuma Ele vai separar de você Nem altura Nem distância Nem profundidade Nem o presente Nem o futuro Poderá te separar Do amor de Cristo É a tradição dele Será que Olha aí Olha aí O texto Embaixo Primeira Coríntios 620 Leiam comigo Por que Tudo custa dinheiro Tudo custa alguma coisa A nossa salvação Não custou nada não Custou preço Nós fomos comprado Para o noivo A noiva e o noivo O próximo Selam O contrato Com um copo de vinho Dizendo Está pago Na íntegra O vinho representa o que? Para a igreja Foi o preço O sangue Pelo qual ele nos comprou Olha o texto O próximo Leiam comigo Sabendo que O que? Caiu o preço Lá em Israel É moeda No caso hoje É shekel Ou ouro Ou diamantes Riquezas O noivo Pega Do pai Vai lá Entrega o pai Da noiva E compra a noiva Essa tradição Seguiu O nosso noivado Com Cristo Porque afinal Diga afinal Eu Já fui Comprada Como noiva E o preço Pago Não foi outro Nem ouro Nem prata Nem diamantes Mas o sangue Precioso De Yeshua Hamashi O noivo retorna para a casa de seu pai Por um período indeterminado Pronto Igual aqui as nações O menino O jovem Fica noivo Com a menina E a lá Não desgruda Não desgruda Tá lá Que nem Eu com Glorinha Glorinha não me deixava em paz Era dia e noite Atrás de mim Na minha casa Minha gracinha Minha gracinha Glorinha E eu Também não podíamos ficar Doze horas sem nos vermos E é assim Foi assim com vocês? Mais ou menos Eu não vou nem perguntar A Edna Que a Edna tem boca E não fala Ela só fica tadinha ali Envergonhada Foi assim Marcelo? Foi né? Até hoje Não Até hoje é claro Agora estão falando Estão casados Já Mas quando o noivo Lá em Israel O jovem Fica noivo Da jovem Dá o dinheiro E ó Capina Não vai ficar noivando Não Ah me dá um beijinho Não tem beijinho Segura aqui a minha mão Não tem segurar em mão É uma cerimônia formal O que eles fazem É tomar a mesma taça de vinho E quebrar Para dizer que está Cumprido E ele volta Imediatamente Para a casa Do Foi como Jesus fez Veio Pagou o preço Derramou o sangue E o que? Partiu Para a casa do pai Vocês estão vendo? Estão vendo o paralelo Da cultura Do povo judeu? Por quanto tempo O senhor vai se afastar? O noivo vai se afastar? Está aqui escrito Por quanto tempo? Indeterminado Ninguém sabe O dia Nem a hora Ao qual Leiam Ao qual O céu vai receber o senhor Depois do seu noivado Até o tempo que ele vier Para restaurar Todas as coisas Onde? No céu? Não Na terra Porque no milênio A terra será restaurada Amada igreja Imaginem O milênio O melhor Depois da quarta Da terceira e da quarta Guerras mundiais Que já estão prontas Para acontecer Gog Gog Magog E Armageddon Imagine a terra Depois dos desastres Cósmicos Dos meteoros Caindo sobre a terra Imagine a terra Com armas Com armas bacteriológicas Biológicas Atômicas Explodindo Aqui e ali Acula Imagine a terra Com o grande terremoto Que vai mexer Todas as dez Placas tectônicas Imagina o planeta terra Quando acontecer O derramamento Das taças Da ira de Deus Das trombetas Dos anjos Que trarão juízos Imagina o planeta terra Vai estar Embagaço Vai estar Esbagaçada Mas Ele voltará Para que? Para restaurar Pastor Como vai acontecer isso? Você sabe? Sei Sei porque eu tenho Fome de saber Eu tenho Fome de aprender Esses mistérios Do papai E do meu senhor O profeta Zacarias O profeta Ezequiel Dizem Que do limiar Do templo De Jerusalém Jerusalém Hoje está A 890 metros De altitude E vai aumentar Mais ainda Quando vier O grande terremoto E o senhor Ficará lá em cima Reinando E dali Fluirá Um rio Tipo um vulcão Mas só que é de águas Limpas E quando passar Pelo templo Pelo poder De Yeshua Oramanash Essas águas Serão águas Purificadoras E essas águas Correrão Para o mar oriental Diz o texto E o mar oriental De Jerusalém Que fica O oriente De Jerusalém É o mar morto E o mar morto Viverá Passará A ter peixes E muitos pescadores Pescarão os peixes Do mar morto Restaurado Por essas águas Restauradoras O outro Vertente Das águas A metade Correrá Para o mar ocidental O mar ocidental Que fica O ocidente De Jerusalém É o mar Mediterrâneo Que também Vai estar Em bagaço Totalmente Poluído Os plânctons Mortos Os corais Arrebentados Sem vida Só que O texto Diz Que quando Essas águas Baterem No mar ocidental Por onde Elas passarem Irá trazendo Vida Novamente Restaurando E as correntes Marinhas Do Mediterrâneo Adentrarão Ao canal De Dardanelles Do mar De Marmara A Istambul O Bósforo E sairá No mar negro Ao ocidente E sairá Pelo estreito De Gibraltar Na península Ibérica Cairá No oceano Atlântico E vai limpando E vai entrando Nos deltas Dos rios Limpando Restaurando Ó estou arrepiado As matas Ciliares Os corais Os mangues Os plânctons E o oceano Atlântico Tem ligação Com o índico E com o pacífico E o índico E o pacífico Também serão Restaurados E também Tem conexão Com a calota Polar Do norte E com a calota Polar Do sul E por onde As águas Passarem Tudo será Restaurado Inclusive A atmosfera Os gases Estarão poluídos O ozônio Já está Acabando Mas essas águas Purificadoras Quando evaporarem Se recomporar Se recomporar A camada atmosférica Seis O noivo O noivo retorna Para a casa De seu pai Por um período Indeterminado O qual Vem depois Para restaurar Embaixo E lhes disseram Varões galileus Por que estão Olhando para as alturas Esse Jesus Que dentre vós É assunto ao céu Virar Virar do modo Como viste subir Isso foi O fenômeno O milagre Da assunção De Cristo Lá em Betânia Lá em Betânia Os judeus Da Galiléia Viram aquele homem Levitar A lei da gravidade Não pôde ter poder Sobre ele Porque seu corpo Quântico Acendeu aos ares E as estrelas Ao cosmo E foi A casa do pai Acima dos céus E lá ele está Enquanto ele Está longe A noiva Trabalha em seu Vestido de casamento Que o noivo Forneceu O presente Que a noiva Ganhou Não foi só O dinheiro Que o noivo Pagou ao pai Da noiva Não O noivo Também Deu um presente A noiva Esse ele Deu direto A noiva Um vestido Inacabado É uma base As mulheres Devem saber bem disso É uma base Primeiro a costureira Faz a base E a noiva A mãe da noiva Ou mesmo a costureira Vai colocando o que? Os brilhos As lantejoulas Os As pérolas Os estrais É isso mesmo Os estrais Os brilhos Qual foi a renda Qual foi esse vestido Que Jesus Nos deu de presente Fala Fala O Espírito Santo Nós estamos vestidos Dele E a cada dia Diga a cada dia Quando eu produzo Um ato de justiça É como se fosse Uma perna E eu enfeito O meu vestido O vestido está Trabalhando em mim E eu trabalhando nele Diariamente Quando o nosso vestido Estiver pronto Brilhando O pai diz ao filho Vá buscar Ela está Ela está Pronta Como é que você tem Trabalhado no seu vestido Você tem produzido Atos de justiça As lantejoulas Os brilhos Os estrais A renda Para decorar O presente Que o noivo te deu Que é o Espírito Santo Isso é para você refletir Mas o Consolador Está aí Leia comigo O Espírito Santo A quem o pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará E vos fará lembrar Que eu tenho ensinado A vocês Está aí o presente O vestido Lá em Israel O noivo traz Um belo vestido E entrega a noiva Jesus nos entregou Um vestido Lá em Pentecostes Quando o vestido Que estava sobre nós Entrou em nós E passou a habitar Em nós Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possas Resistir ao dia mal Depois ter Desvencido tudo Permanecer Inabalável Só permanecemos Inabalável Pelo poder Do alto Que é o Espírito Santo Em nós Ai de nós Se não for O Consolador Que o rei enviou Para nos guardar Até a sua volta A noiva trabalhando No seu vestido O noivo de volta A casa do pai Prepara a morada Que normalmente É um anexo A casa do pai Chamada de uma Pequena mansão Uau É um puxadinho Na casa do papai celestial Isso já é para a eternidade Por isso que Jesus falou Eis que vou Preparar lugar Na casa de meu pai Há muitas moradas Isso significa o que? Novos Céus E a nova Terra E a nova Jerusalém Dá um glória A igreja Você está muito calado A igreja Dá um glória A igreja Olha isso Impacta o meu coração Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu não teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei Para mim mesmo Veja bem Não é que eu voltarei Para ir buscar você Não Eu voltarei E vos receberei Ele vai nos receber Não é nós que vamos recebê-lo Olha o texto Que é interessantíssimo Se fosse nós que iríamos recebê-lo Nós iríamos recebê-lo na terra Mas como é ele que vai nos receber Ele nos receberá Nos Mares Uau Para que onde eu estou Estejais Vós Também Então se ele vai voltar Na terra Eu também vou estar com ele Onde? Na terra Para viver o que? O milênio Antes da Eternidade Viu como está ficando claro O que eu estou dizendo agora Com o que nós iniciamos Dizendo ontem? É por isso que é importante Quando o pastor Chamar para um seminário As pessoas tem que vir No primeiro dia Porque no primeiro dia São as bases Não é? Por exemplo O pessoal que está aqui Desde ontem Está com a clareza maior Do que os que só estão vindo hoje Então nos encontraremos No meio do cosmos É o pai que supervisiona A construção desta morada Para que a noiva Para a noiva E é o pai que determina Quando está pronta O pai envia seu filho Para buscar a noiva Ninguém sabe o dia e a hora Não fica pronta A morada Até o pai Diga Que está pronta Por isso que Jesus Falou assim Olha Mas a respeito daquele dia E hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Se não O pai Então é o pai que diz a hora É a agenda do papai Aqui tem um vídeo Que não vai passar ali Sobre o arrebatamento Pula Vai para o 10 A noiva E o noivo Não tem ideia De que dia ou hora O pai irá agir Ambos estão Em constante expectativa De quando o casamento Será consumado A igreja A noiva Fiquem ligados Fiquem ligados Não se distraiam com as crianças Isso aqui é um campo de batalha Batalha espiritual Aqui as escamas estão caindo dos olhos Eu vou sair daqui quebrado É assim que a palavra faz Fez com Daniel Faz comigo também O ambiente tem que ser altamente espiritual As crianças não atrapalham Os adultos é que se distraem Elas podem estar brincando aqui Se vocês não se distraírem Não tem problema A minha atenção é com vocês Não é com as crianças E elas vão chegar ao tempo dela A noiva e o noivo Não tem ideia De que dia ou hora O pai irá agir Ambos estão Em constante expectativa A igreja deve estar Em expectativa Sabe por quê? Por exemplo O casal ali Quer ficar noivo Depois querem casar São expectativas Você está o quê? Na marinha, exército ou aeronáutico? Está na marinha A mãe, né? Vai seguir carreira? Já está pensando Está estudando Para fazer os cursos Para ganhar um dinheirinho na marinha Naquela vida boa São os planos Outros estão fazendo faculdade Outros estão trabalhando Outros estão construindo empresas Está certo Tem que fazer isso mesmo Não tem que parar a vida A vida tem que continuar Porque a gente não sabe A hora Mas uma coisa é certa Diga, uma coisa é certa Já ouço rumores Quem não ouve rumores aí? Que está chegando a hora Até os ímpios Estão ouvindo os rumores Porque Deus se comunica a todos Pena que não vai dar tempo Eu falar da agenda 2030 Não vai dar tempo Oi? Oi? Eu? Eu? Quem sou eu para dizer isso? Hã? Não, mas aí você liga Rádio Melodia Agenda 2030 Que eu estou lá Eu dou uma boa explicação lá É porque o tempo é sempre curto Por mais Tempo que tenha Não dá Olha só Ora De um outro lado Estou constrangindo Tendo o desejo de partir E estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor O meu amigo Sérgio Lopes Teve um AVC Alguém sabe disso? E ele publicou um texto Viu, Glória? Não sei se você viu No leito do hospital Falando ainda com a boca torta Morrer Para mim é lucro Viver é Cristo E ainda deu Uma palinha Sobre a questão do Brasil Está convicto Que Era o sentimento de Paulo Paulo queria logo Mandar no pé Para estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Mas nós não Vamos cumprir aqui O nosso tempo Que ele quer Embora a gente saiba Que já existe o que? Rumores A agenda 2030 É um dos maiores rumores Desse tempo O noivo pelos sinais Sabe quando o tempo está próximo E começam os rumores Sinais dos dias atuais A noiva A noiva ouve esses rumores E começa a reunir as pessoas E a se pré Prepare-se Para o arrebatamento Não há sinais Para a vinda de Cristo Há sinais Mas para o arrebatamento É secreto É secreto Não há sinais Pode acontecer daqui a cinco segundos Um Dois Três Quatro Cinco Houve o arrebatamento Sim ou não? Então conte mais cinco Conte de cinco em cinco Esteja preparado Preparada Porque crente Que é crente Não precisa de sinal Já tem que estar preparado Para quando a trombeta soar Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem O pai e seu filho O pai diz a seu filho Vá buscá-lo O noivo usando uma coroa de ouro Recebe os seus melhores amigos Vai ao encontro dela Em um lugar pré-determinado Geralmente à noite A meio do caminho Entre a casa da noiva E a casa do pai Onde é a casa da noiva? Hã? Na terra E onde é a casa do pai? Nas alturas E onde é o meio do caminho? Nos ares Ali é que encontraremos com Jesus Na nuvem Que nuvem? Diga assim Nas nuvens atmosféricas Amém? Amém nada É inefeles É uma nuvem teofânica Não são essas nuvens Ora Se eu tiver nessas nuvens aqui de bobeira junto contigo Daqui a pouco vem um gol Uma gol desgovernada Atropela nós Ou então vem um azul Uma tran Não é nada desse céu aqui não É no sistema solo É interlar Interestelar Onde a nuvem chegará até lá Que nuvem? A nuvem que desceu sobre o monte Oreb No cenário A nuvem que envolveu Jesus Em Betânia Deus não pode porque os céus são impuros Se manifestar em sua teofania Cara a cara com esse sistema impuro Por isso que lá em Israel O que que aparecia durante o dia? A nuvem Não é uma nuvem atmosférica É uma nuvem da presença de Deus É uma nuvem teofânica É uma redoma santa É ali que nos encontraremos com Cristo Para que depois haja o tribunal de Cristo As bodas do cordeiro O galardão No cérebro Para voltarmos a terra com ele Para o milênio O plano é perfeito Tocam as trombetas O encontro no meio dos ares Ele vai ao encontro dele No local pré-determinado E lá sobre as estrelas E ao casamento Ainda não haja a consumação Casa E depois O Senhor vai para consumar Portanto o Senhor mesmo Dada a palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro E depois nós Os vivos Os que ficarmos Seremos Arrebatados Juntamente com eles Entre nuvens Nefeles Não essas nuvens Mas as nuvens teofânicas Para o encontro do Senhor nos ares E assim Estaremos Para sempre Com o Senhor Pronto Só até aí E assim Estaremos Para sempre Com o Senhor O arrebatamento Está às portas Nós precisamos de estar De prontidão Guardar o que temos Para que ninguém Roube a nossa coroa Não é para que ninguém Roube a nossa salvação A nossa salvação Ninguém vai roubar Mas a coroa Pode ser roubada Paulo diz isso Em 1 Coríntios Quem não estiver Na igreja Promovendo uma vida Cristã Operosa Profícua Verdadeira Esforçada Perá prejuízo Na hora de receber O galardão Tem muito crente Fraco Fraco Se alimentam De leitinho E papinho Não suportam Comida forte Estão salvos Porque a graça É graça Mas na hora Do galardão Paulo diz lá Em 1 Coríntios Capítulo 3 Que terão prejuízo Quanto mais Trabalho aqui Quanto mais Força de vida Aqui com o Senhor Maior É a semelhança Com a natureza Espiritual De Cristo Tem um detalhe Aqui na terra Como existe Hierarquia Quando recebermos O galardão Também vai ter Hierarquia E vai ter Muita surpresa Às vezes você vê Aquele irmão Nunca pegou No microfone Nunca Foi Entre aspas Líder de nada Mas não falta um culto Eu gostaria de ser assim Com a sua bibliazinha do lado Homem, mulher de oração De intimidade Com o pai De despreendimento Às vezes tem uma moeda no bolso Chega e dá a moeda Amam as pessoas É solidário Não é maledicente Não é pedra de tropeço Na igreja Na igreja Tem muita pedra de tropeço E às vezes nós vemos Aqueles medalhões Bispos Apóstolos Cheias de pompa Cheias de riqueza Na igreja Vai ter Muita surpresa Não, mas eu era Ministro Eu era líder De tantas congregações De igreja Eu era da convenção Tal Eu era o presidente Tá bom, meu filho Parabéns Você já tá aqui Tá salvo Agora faz o seguinte Deixa o irmãozinho lá Passar Aquele irmãozinho Quem? Aquele irmãozinho? Mas Tá aquele irmãozinho? Ele Ele mesmo Vem pra cá Ele terá um grau de glória Muito superior ao teu E o bom é que não vai ter inveja Não vai ter Disse me diz Porque nós estaremos com o Senhor A nossa mente vai ser mudada Se nós chegarmos lá Já vai estar muito bom Que Deus abençoe essa igreja Que vocês continuem Seguindo A marcha Até o encontro com o Senhor Deus abençoe Aplausos 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 Aplausos